Durante a abordagem, o acusado reagiu e colidiu a moto em que estava contra a viatura descaracterizada da Polícia Civil. Além disso, José Expedito de Lima, conhecido como Pelebreu, agrediu os policiais, mas foi alvejado a bala na perna e levado à unidade de pronto atendimento do bairro Promorar, zona sul de Teresina. Pelebreu foi preso na Vila Irmã Dulce. Contra o acusado, tem um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio praticado por ele na região do Morro do Cego, na mesma vila em que ele foi encontrado pela polícia. No momento da prisão, a polícia encontrou com Pelebreu munições de pistola .40, maconha e crack. Além de homicídio, José é acusado de vários crimes, como tráfico de drogas.